Salve família, estamos com a cansada aqui, estamos com essa mercadoria aqui galera, viemos pegar aqui na azul, vamos entregar lá em Dias Dávila de novo, vamos fazer outra viagem para Dias Dávila, vocês acreditam? É, 50 minutos de viagem agora, daqui não sei porquê, por aqui é mais lento do que saindo lá de Salvador, diretamente né, aqui estamos praticamente em Lauro de Freitas, mas daqui galera, dá mais que 50 minutos, 54, 55, vamos saindo aqui ó, vou terminar aqui de carga do aeroporto de Salvador, vamos subindo no sentido de Dias Dávila aí, vou mandar um salve para vocês ali já já, vou parar no posto, e aí no posto eu mando um salve para a galera que comentou aí no último vídeo, se você comentou, espero que já já nós mandamos um salve para vocês, valeu? vamos lá, vamos parar aqui nesse posto, até que está a gasolina aqui, 599, vamos parar aqui porque é uma bandeira boazinha, posto chau né, e eu gosto da gasolina daqui, vamos parar onde? gente, o cara está aqui parado, você mesmo papá, bom meu pai, coloca aí para mim por favor, 20 conto, 20 reais, vamos dar um salve para a galera aqui mano, vamos lá, aqui ó, salve para a Regi, Jorge, Luciano Oliveira, salve mano, tamo junto, muito obrigado pelo seu comentário mano, muito positivo seu comentário aí, Gilson, Genilson, perdão, salve, estou indo para a sua cidade hoje mano, estou indo para a sua cidade aí, Dias Dávila, correto? professor Marcelo, Breno, Michelangelo, Felipe, Felipe é um inscrito nosso aí que sempre sempre pede salve, então salve para você, Lucas, Elias, Fabrício, Edson, Edson Dutra, é isso aí, Davi Silva, Alisson, salve, Luciano Oliveira sempre aqui, LW, salve, Gilson, é, deixa eu ver se foi você mesmo, Gilson, que comentou aqui sobre Dias Dávila, MK Fortaleza, Fabão, Moto Brabo, Yellon, Mauro Motoka, Guilherme, BC Trindade, salve, vamos pagar aqui a gasolina logo mano, aqui meu pai, brigadão viu, valeu, valeu, bom trabalho aí, valeu, então salve para todos vocês mano, muito obrigado aí pela parceria que a gente veio fazendo e vamos lá, estradas para que te quero mano, aí a chão, muito chão, presinho aqui, vamos ver se está preso né, a gente vai pegar a estrada aí boa, tem que estar preso aqui porque senão o material fica no meio da estrada, vintão de gasolina, dá para ir, dá para aí voltar né, tem que dar, tem que dar, um salve para mano banha, tamo junto mano, muito obrigado pelas oportunidades que você vem me dando, é um cara que eu tenho que agradecer de coração mano, o cara que vem me dando força aí, em todos os nossos projetos, então muito obrigado, você é o cara, aí galera ali na frente já tem um pedágio já, mas vamos desviar do pedágio, vamos desviar do pedágio, olha lá como é que está o pedágio aqui, moto R$2,50, carro comum R$4,90, olha o pedágio aí, você é doido maluco, vamos desviar, vamos desviar, não vai pegar o pedágio não, tchau pedágio, tchau, olha lá o pedágio quem está ainda pensando, pô Oliver, você vai dizer a do pedágio como aí mano, sério, galera vou entrar lá na frente à direita, e lá na frente à direita, e aí permite, a via que eu vou entrar agora, a via que tem pedágio também, entendeu, então não é nada ilícito não, tá ligado, não é nada errado que eu estou fazendo não, essa via aqui que eu vou entrar agora, ela tem pedágio também, tá ligado, então não faz sentido eu pagar lá e pagar aqui, né velho, aí pronto, olha lá, estamos em sentido da Camaçari, 16km, Dias d'Ávila 29, onde nós vamos, 29km, vamos botar para andar, 80km embora lá, é essa estrada aqui que a gente vai chegar em Dias d'Ávila, estrada para quem te quer, olha os Correios aí, nossas cartas vêm para aí, ó, nossas encomendas, ó, os caras chegam aí e ficam atrasando nossas encomendas, agora achei onde é que vocês se escondem, Correios, já achei, quando minha carta demorar chegar, já sei onde é que eu vim buscar, minha carta não me encomenda, porque carta geralmente é cobrança, agora é chão galera, chão, chão, não deu para filmar, mas a gente passou, acabou de passar ali pela placa de Camaçari, entramos em Camaçari e 2km para frente, aí já tem um pedágio já, já temos um pedágio, 2km para frente, aí já tem um pedágio, a gente fugiu daquele lá, mas deu errado, brincadeira, olha lá, 1km para frente, aí já tem um pedágio, vamos ver quanto é que está a motoca aqui, motoca está quanto, arriscando 2,50, 2,50 está o pedágio aqui, para carro está 4,90, olha os preços aí, pedágio aqui, 2,50, boa, tudo bom? Boa tarde, muito obrigado, bom trabalho, falei cantando agora, muito obrigado, bom trabalho, ó, afilhando lá de lá, para voltar, para lá que vai, vamos lá, vamos lá, vamos menino, o cliente me ligou agora aqui, perguntando onde é que eu estava, hoje está bombado, graças a Deus, homem, quem te perguntar, Aliveto, você está onde, estou precisando de você, eu falei, meu Deus do céu, daqui uma hora e meia eu estou voltando, filha, que agora eu estou indo lá em Diasdávila, uma hora e meia, com fé em Deus, com fé em Deus, vamos lá, é muita estrada, muito chão, vamos passar aqui, pai, valeu, veículo longo, 60, 60 metros, não, 30 metros, ó, aqui já fui falar bem lá, ó, aqui já tem um bocado de buraqueira, galera falou que é celulose, né, por isso tem esse cheiro aí de, meio amargo, né, você é doido, olha lá, aí é doido, Ah, poxa, era para passar também, né, mas me esqueci, conversando com vocês, vai ficar aqui não, tem um cara de pedaço de pau aí, mano, você é doido, cai de pau aí e não é bom ficar atrás de caminhão não, o cara veio soprando aí e passou, tem que passar também, bota para andar, vamos ultrapassar o bichão, vamos ultrapassar, atrapassar o bichão, só um, só um galera, infelizmente, aqui é outro já, vou botar para trás, vai ver a porra aqui atrás e chega, dá um cagaço aí, para passar aqui, olha lá, ele vai entrar lá, você é doido, mano, Sejam bem-vindos, aonde? 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 Onde nós estamos chegando agora? Estamos chegando aonde? O que foi, meu tio? Deixa eu cair o quê? Dias d'Ávila, seja bem-vindo a Dias d'Ávila, prefeitura de Dias d'Ávila, chegamos, aí, sério, tá certo, vinha, celularzinho, ei, que lindo, que lindo, é, não tá ruim não, a gente que se vire, né? Olha o meu velhinho com o burrinho aí, ó, burrinho num cavalo, olha lá, um cavalinho carregando materiais aí, Polícia Militar, passando sonha, bora pai, olha lá, esse aí só tem, desses personagens só tem aqui em Dias d'Ávila, mano, Mandar um salve, venha pai, venha, 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 chegamos aqui em Dias d'Ávila, oi, não, não, cliente, arrumei cliente em Dias d'Ávila, velho, não, pai, não tô trabalhando não, tô em outro corre, Preciso fazer essa entrega aqui o mais rápido possível, pra poder receber meu bambá, na realidade o cara já pagou, né? O cara já pagou o dinheiro, a gente só precisa só entregar, só entregar, Três minutos do destino final, na realidade, pessoal, nós estamos indo pra esse ponto, pra lá tomar informação, porque falaram que é perto, lá é perto, né, da prefeitura, então a gente vai pra prefeitura, de lá a gente... Fechou. Pra lá que vai, Praça dos Três Poderes, onde nós vamos. Cavalinho Vamos 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 entrar aqui à direita Ó o gás Boa, meu querido, tudo bom? Sabe informar onde é a Praça dos Três Poderes? Rapaz, eu tô aqui procurando aqui onde tem planta Estamos dois perdidos, então Valeu, pai O velho procurando onde tem planta pra vender E eu procurando onde entregar minha mercadoria, é verdade, tá ruim, não? Vamos perguntar aqui a alguém, pelo amor de Deus, me ajuda alguém aí Ah Pelo... Olha aqui a prefeitura Aqui a prefeitura A entrada lá A entrada era aqui Acho que a entrada era lá Vamos lá galera, já já a gente volta aí Já a gente volta É galera Uma hora e seis minutos pra ter em casa Então é isso galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like, compartilha esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas Valeu Tchau, tchau É nóis É nóis Trinca E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.